Do que adianta ser conhecido, ter uma saúde, uma beleza exterior? Minha vida cheia de aparências, religiosidade e tradições, minha voz cantando de ti. Pra que tanta mentira e falsidade mais penais no meu rosto me fazem morrer? Por dentro estou vazio, vendendo algum sepulcro ganhado, me enganando o meu interior. Minha vida cheia de aparências, religiosidade e tradições, minha voz cantando de ti. Minha vida cheia de aparências, religiosidade e tradições, minha voz cantando de ti. Minha vida cheia de aparências, minha voz cantando de ti. Oh, atrai-me, Senhor. Atrai-me ao relacionamento e te vejo sincero. Minha vida cheia de aparências, minha voz cantando de ti. Atrair o coração, preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti